Toledo Prudente, 53 anos de excelência no ensino superior. 2014 é mais um marco na história da Toledo Prudente. A tradição, a inovação, os resultados de excelência, a qualidade de ensino e o corpo docente são fatores determinantes para esta conquista. A estrutura física e tecnológica conta com biblioteca integrada à prática, tecnologia e inovação aplicadas às aulas e metodologias ativas. A Toledo Prudente é a primeira no Brasil a ensinar na prática o processo e peticionamento eletrônico. O melhor e mais preparado corpo docente é da Toledo Prudente. São mais de 50% de mestres e doutores comprometidos com a qualidade do ensino, com os alunos e com o mercado de trabalho, além de experientes e convivência internacional. Os melhores resultados também são da Toledo Prudente. Selos OAB recomenda. Todos os cursos com notas máximas no ENAD e MEC, entre outros, fazem da Toledo Prudente a 12ª melhor instituição de ensino superior privada no Brasil, entre 1.930 existentes. A Toledo Prudente conta com diversos projetos e apoios, como iniciação científica e extensão, e participação em eventos internacionais. A empresa Júnior Toledo é referência em consultorias e pesquisas de mercado, núcleo de prática jurídica com fórum simulado e escritório jurídico, aplicando processos eletrônicos. O núcleo de estágio e emprego da Toledo proporciona aos alunos altos índices de empregabilidade, orientação de carreira e programas de estágio e desenvolvimento profissional. Toledo Prudente Um centro de excelência e de pessoas. Um centro de resultados, de referência e qualidade de ensino. Toledo Prudente Centro Universitário Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto